EU DE ZEMEio 13 PORRA Você que tao parando na zona oeste Não tem jeito ao caralho O dynasty vai te passar viu Deixa tu cantar buceta Deixa teu buracolau Deixa eu penetrar PENETRAR Deixa teu buracolau Pene, 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 p Na tiro o pau e pat, 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 O DJ BN vai te passar visão Deixa tu cantar buceta, deixa teu buracular Deixa eu penetrar Deixa eu penetrar Nãe saca na buceta, nãe tiro pau e pote Nãe tiro pau e pote POT, 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 P Obrigado.